...do judicial, que não havia nenhuma razão para que eu pudesse ser considerado criminoso. E, em razão disso, e até no tempo também que já tinha passado, ele acata o arquivamento pelas duas razões, falta de prova e, ao mesmo tempo, porque já tinha passado no próprio prazo. O que eu quero aqui com essas palavras, aproveitando, é primeiro dizer às pessoas, na minha vida, eu me conheço no dia a dia, eu sou uma pessoa desapegada a bens materiais, muito da paz, etc. Então, o que eu quero levar da vida é exatamente o conceito de quem quer, no dia a dia, atuar dentro da legalidade. E fazer um apelo com esse exemplo meu, poderia citar aqui, centenas de outros, é que a gente tivesse muito cuidado. A gente vive hoje um mundo em que, graças a Deus, a comunicação foi muito facilitada. Mas ter cuidado, muitas vezes, não só em criar, mas em reproduzir, em repassar informações não checadas, especialmente sobre a vida pessoal das pessoas. Por quê? Porque, muitas vezes, você mata o ser humano em vida a partir de uma situação como essa, tá certo? Isso mexe com a vida das pessoas. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que sofreram muito em razão de situações como essa. Então, eu acho que esse exemplo, eu gostaria que fosse um exemplo que pudesse nos fazer refletir. não ali somente, mas pudesse ser uma reflexão coletiva. Então, obrigado.